E eu disse, eu vejo potencial em você. O que eu fiz então, peguei uma das minhas melhores letras, a minha melhor harmonia, o meu melhor poema, é proibido ficar descalço também. Então, desvaloriza o show. O que são uma música, se não algumas sequências básicas de acordes? Então eu falei, Vareta, pegue seu violão e me acompanhe. E esta música eu compus só pra ajudar o meu amigo, amigo não, meu assistente, que gosta muito de mim, é uma honra pra ele trabalhar ao meu lado. Eu reconheço, sou humilde pra reconhecer isso. Vamos lá, esta música, com o Vareta estreando do violão. Desejo que me volte a alegria E que a paz de todo dia A esteja em mim Confesso que já não faço mais ser Pois e não fui Não falei mais nada que me faça sorrir O amor Que ficou E você indo embora E quando eu decidi virar as costas Ainda tinha todo amor Aqui Decidi me encontrar Cansei de existir E de tanto te amar E de tanto te amar Eu sei me pedir E hoje E hoje Dentre todos os olhares De mulheres que me atraem Já não tenho mais você Desejo que me volte a alegria E que a paz não era E que a paz não era O dia A esteja em mim Não é não É aqui Confesso que já não faço mais ser E que a paz não era E isso Não tenho mais nada que me faça sorrir O amor é o que ficou Eu vou ser indo embora Quando eu desci de tirar as costas Ainda tinha todo amor aqui Decidi me encontrar, cansei de vestir E de tanto te amar, eu sei me perdi E hoje, entre todos os horários De mulheres que me atraem Já não tenho mais ser, ser eu E hoje, entre todos os horários De mulheres que me atraem